Olá a todos! Nobara 40 foi lançado após uma longa espera. Existem inúmeras melhorias e novos recursos que tornam esta versão mais inteligente e fácil de usar, então vamos detalhar. O aplicativo de atualização agora é um aplicativo gráfico baseado em Python. Em vez de um script grande e complexo, ele funciona perfeitamente com o gerenciador de pacotes Nobara mostrando notificação de atualização na bandeja do sistema. Você pode personalizar a frequência com que o aplicativo verifica atualizações e até ocultar o ícone da bandeja, se desejar. O gerenciador de pacotes Nobara agora pode lidar com Flatpaks através de sua interface amigável, portanto não há necessidade de outras ferramentas como KD Discover ou Gnome Software para esta tarefa. O KD Discover e o Gnome Software ainda estão disponíveis, mas devem ser usados apenas para Flatpaks. O pacote do sistema deve ser gerenciado pelas ferramentas Nobara para evitar problemas. O suporte para Snaps foi melhorado, corrigindo problemas anteriores com determinados aplicativos. Uma nova ferramenta para gerenciar drivers de hardware de terceiros foi introduzida com planos para expandir seus recursos no futuro. Os temas foram atualizados para evitar conflitos com outros temas. Os cantos arredondados não são mais uma parte padrão do tema porque causam muitos problemas, mas ainda estão disponíveis como ícone de opção. Problemas com o tema Papirus Escuro foram corrigidos e novas ferramentas para alterar as cores das pastas foram adicionadas. Novos papéis de parede, incluindo alguns gerados por inteligência artificial, foram adicionados para refrescar o visual. Uma nova ferramenta chamada Starship fornece um prompt de comando limpo e personalizável sem alterar o shell padrão. O KD foi atualizado para a versão 6.1.1. O Gnome foi atualizado para a versão 46. Um componente com bugs que causavam problemas de tela no Gnome foi removido. Os drivers gráficos mesa mais recentes, versão 24.1.13 drivers Nvidia, versão 555.58.02, estão incluídos. Atualizações e correções regulares foram aplicadas ao GameScope, uma ferramenta para melhorar o desempenho dos jogos. O gerenciamento de pacotes para diferentes hardware de jogos tornou-se mais modular e flexível. O aplicativo de atualização pode detectar dispositivos como o Steam Deck e instalar automaticamente os pacotes necessários. Problemas de áudio no Steam Deck foram corrigidos. O suporte para controles do Steam Deck na área de trabalho do KD foi aprimorado, tornando-o mais fácil de usar. As principais ferramentas de jogos como Lutris, MongoWood e Goverley foram atualizadas para suas versões mais recentes. O aplicativo ProtonQT foi substituído por uma nova ferramenta chamada Proton Plus para gerenciar camadas de compatibilidade de jogos. O Steam foi otimizado para melhor velocidade e confiabilidade de download. A versão mais recente do OBS Studio 32.0 está incluída, junto com novos plugins para remoção de fundo, lista de reprodução e captura de vídeo HDR. O aplicativo de boas-vindas ainda fornece um tempo de execução para o DaVinci Resolve, garantindo que ele funcione perfeitamente com a versão 18.6 mais recente. O kernel foi atualizado para a versão 6 de agosto de 12 com testes contínuos para a versão 6.10. Pets para suporte a dispositivos Microsoft Sunface, Lenovo Legion e MacBooks T2 estão incluídos. Vários patches de desempenho e compatibilidade também são aplicados para melhorar a estabilidade e funcionalidade geral do sistema. O Firefox está de volta como navegador padrão com problemas anteriores resolvidos. O LibreOffice substituiu o OnlyOffice para evitar a necessidade de repositórios extra de software. Certos aplicativos como Slack, Thunderbird e Zoom que apresentavam problemas com links externos agora funcionam corretamente graças a um patch nas ferramentas Cli do KDE. Nobara 40 traz muitas melhorias para garantir uma experiência tranquila e agradável para seus usuários. O foco tem sido fazer com que tudo funcione melhor em conjunto, corrigindo bugs e adicionando novos recursos úteis. Esta versão pretende ser muito mais estável e fácil de usar do que as versões anteriores, atendendo tanto aos usuários comuns quanto aos jogadores. Então é isso para Nobara 40. Está repleto de atualizações e novos recursos para tornar sua experiência de computação melhor do que nunca. Obrigado por assistir. Se você achou este vídeo útil, dê um joinha e inscreva-se em nosso canal para obter mais atualizações e tutoriais sobre Nobara, Linux e outros tópicos sobre Linux. Fique à vontade para deixar um comentário abaixo se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência com Nobara. Vejo você no próximo vídeo.